Não é nada disso Às vezes cansa minha beleza Essa falta de emoção e de sensação Quem foi que disse que eu devo me cuidar? Tem certas coisas que a gente não consegue controlar Comer um fruto que é proibido Você não acha irresistível Nesse fruto está escondido O paraíso, o paraíso Eu sei que o fruto é proibido Mas caio em tentação Acho que não Ei, ei Eu sei que o fruto é proibido Quem foi que disse que eu devo me cuidar? Tem certas coisas que a gente não consegue controlar Comer um fruto que é proibido Comer um fruto que é proibido Você não acha irresistível Nesse fruto está escondido O paraíso, o paraíso Eu sei que o fruto é proibido Eu sei que o fruto é proibido Mas caio em tentação Acho que não Eu sei que o fruto é proibido Eu sei que o fruto é proibido Ei, ei 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 Obrigado.